Ela adora meu diabo, não me dá trela não Se desespere e depois come na minha mão Se faz de santa mais, é só pra me afrontar Mulher insana quer calçar meu fim Se eu chego ela derrete e se perde pra mim Entre quatro paredes, nosso calço, bizarro, perdição Me pede a linha com postura Só falta um juízo pra mim, se amusa E tua respiração te acusa Que me catuiu, para de se brilhar Se aventurar Já tu me provocou Agora fica até o fim Só pra me descontrolar Ela pensou Posso te roubar pra mim Mas me ensinará No verão eu quero te encontrar Vou entrar na tua mente até te provar Já não vai viver sem mim Se eu for até o fim Fim de ser discreta, mas depois já vai se abrir Se quer sair de óbito, é só me abduzir Em um universo paralelo, em qualquer outra dimensão Convite brincador Sei que meu passado condena Eu sou o erro que solucionou o teu problema Não tem de um camascula E o alivio a sua atenção Sem jeito não E pede a linha com postura Só falta um juízo pra mim, se amusa Só falta uma loucura E tua respiração te acusa Que me catuiu E o barato se emprega E se aventura Já tem uma loucura Agora aguenta até o fim Só pra me descontrolar Ela se perdiçou Posso te roubar pra mim No ar de mim sumara No verão eu quero te encontrar Vou entrar na tua mente até te provar Já não vai viver sem mim Pois por isso eu vou até o fim O jogo começou Eu entro em férias Agora eu quero algo mais puro Bebe, fique em fome A noite eu vou despedir Barro, eu entro em transe Quero experimentar Você é baby sem romance Você é bem doido que no céu E me caminhou É muito só que estiver aqui Me devolou Agora pega o play Sei que eu sou mais jogador Você te aprende Finalizado, professor Já tem uma loucura Já tem uma loucura Agora aguenta até o fim Só pra me descontrolar Ela se perdiçou Posso te roubar pra mim No ar de mim cigana E no veneno eu quero te encontrar Vou entrar na tua mente até te provar Já não vai viver sem mim Pois por isso eu vou até o fim Será, 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 será pra ser Com você eu vou até o fim Será, 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 pra ser Com você eu vou até o fim Wow Here we go E no veneno eu quero te encontrar E no veneno eu quero te encontrar Fim